Olha, como é que você virou cantora? Você cantava no chuveiro sempre? Olha, eu cantei depois da adolescência. Eu tinha um professor de matemática particular, o Valdo. Não me canso de repetir isso, gente. Pra mim mesmo. Eu tinha o quê? Uns 15 anos. Aí eu não conseguia passar em matemática, apesar do meu pai ter sido matemático, engenheiro, civil. Mas ele não me exigia nada, não. Matemática era um pouco difícil, eu acho. Chato mesmo. Aí eu ficava de segunda época, aqueles negócios, né? Pra não errar o ano, não gastar dinheiro, né? Esse ócio de colégio que a gente tá falando particular é caro pra chuchu, né? Um ano inteiro pra você... Olha que bonita a sua foto, olha que bonita. É, é, quando tinha seis meses de idade, olha, um bebezinho lindo. Mas, ah, é, quando eu estava gorda de tanto tomar birita. É uma... Mas, enfim. O que era mesmo que eu tava falando? Tomou pau no colégio. O pau que você tomava era no colégio. Ah, tá. Então, vamos lá. Tomava pau no colégio. Aí o professor... Não, não, não sei. O que é pior? A gente não pode fazer deboche. Com doença, males, símbolos. Mas que doença? Era matemática. Mas eu sei. Mas daqui a pouco eu volto. Aqui é um pequeno breque. Na rede social eu vi, eu infelizmente... Mas eu vou falar. Só que tem o mal de Parkinson e o Alzheimer. Aí serão duas velhinhas discutindo. O que é pior? O que você prefiria ter? Mal de Parkinson, que você treme muito, né? E o Alzheimer, com todo respeito à doença de verdade, aos pacientes, você esquece. Aí a velhinha diz assim, sem dúvida alguma, eu prefiro ter de um Parkinson. Mas é melhor derramar metade da garrafa de vinho do que esquecer onde ela tá? Mas, enfim. Mas voltando ao Valdo. Valdo tava lá me ensinando. Vou te matar por causa disso, você sabe. Não, mas não faz mal. Eu já pedi desculpas. Eu pedi desculpas antes. A piada é boa, a piada é boa. A viacar, a piada é boa. Eu acho que eu preferia até o Alzheimer mesmo. Porque aí eu prefiro não lembrar nada mais. Eu também. Eu não quero tremer nem esquecer. O bom de você ter é que você tem um marido novo a cada dia. Agora, dizem que tremer... Bom, deixa eu falar que você tá falando de decência, hein? Pra homem é bom, né? Aí eu falo. Para! Desculpa. Não é só pro homem. Ah, meu Deus. A gente diz, ah, que eles... Ah, Santa Clitória. Mas, enfim. E se for... É a capital da Xexênia, poxa. Exato. Viu? O lugar mais importante de todas as Xexênia. Mas eu tava dando aula particular de matemática, gente. E aí você teve orgasmos múltiplos de três. Mas deixa eu terminar com aula de matemática. Eu tomo a pausa. Aí o Valdo chegava pra mim com violão. Se você prestar atenção, passar de ano, promete que passa de ano, a gente toca Noel Rosa, Wilson Batista, Geraldo Pereira, Dolores Durand, Antônio Maria. Isso, professor de matemática. Era. Aí eu prestava atenção, fazia certinho as equações. Aí a gente pegava... Não te vejo, não te escuto. Você já cantava isso sempre. Não te lembrava, 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 não te lembrava. Eu comecei a gravar, comecei a trabalhar aqui no Brasil como artista com quase 30 anos. E Betânia chegou aqui, ainda era... Chegou lá no Rio, levada por Caetano Veloso, irmão dela, porque ela ainda era a menor de idade. Então eu imitava a Betânia. Hoje em dia, graças a Deus, não sei imitar. Ninguém, eu só consigo fazer eu. Mas eu imitava a Betânia direitinho. Então era muito divertido, a gente ficava cantando. Mas eu não levava isso a sério. Eu queria ser escritora, porque eu achava mais sério. Aí depois eu achei que eu podia fazer trabalhos normais. Tudo que era lugar, escritório, que eu ia, eu dizia, poxa, eu sou bilíngue. Você fala inglês também, não? É, eu sou bilíngue de copa. Você fala inglês bem, não é? Mais ou menos. Eu não tenho quase praticamente... Eu passei três anos quando era jovem na Inglaterra. Mas agora meu inglês está muito pobre, não tenho com quem falar isso. Não, mas esquece. Mas ainda dá para mim coisar. Mas enfim, aí eu ia pedir para ser recepcionista, secretária. E todo mundo ria, dizia, você é do teatro, não é, garoto? Ah, você é artista, não é? Aí eu acabei fazendo circo, porque o circo sempre veio de graça. Desde cinco anos de idade que eu faço música. E se eu te perguntar uma coisa, seu nome é Ângela Maria. Como é que virou Ângela Rorror? Ai, mas eu detestava esse apelido. Os meninos são muito maus. O Rorror era apelido? Você já não gostava dos meninos nunca? Eu sempre fui gordona. A minha vida inteira praticamente... Comia bem? Comia bem. Pelo menos, não é? Alguma coisa eu tinha que comer. Mas enfim, aí muita coisa muito refrigerante. Então eu vivia gordinha a minha vida inteira. E o Rorror era do quê? Rorror? Aí eu ia jogar... Eu gostava mais de brincar com os meninos do que com as meninas. As meninas faziam fofoca. Você não brincava com as meninas? Para. Juro, por Deus do céu. Quase nunca. Quando é que você começou a brincar com as meninas? Quando eu comecei a broxar, né? Mas enfim. Aí eu ia jogar futebol, jogava boliche, jogava... Fui num concurso de boliche. Eu jogava bem. Entendeu? Jogava futebol legal. Depois que eu fiquei moça, não, porque era muito violento também. Pelado de praia, esse negócio assim. Deus me lhe, pode bater no peitinho. O que é isso? Ela jogava... Ah, não, bolão, com o homem. Eu só jogava com o rapaz. Ela jogava pelada com as amigas. Pelada com... Não, pelada com os amigos. Tudo com o menino, meu amor. Eu sou... Olha, eu... Você podia ter jogado futebol feminino. Mas você ia gostar, pelado com as meninas. Só para contrariar, você está entendendo? No pagode. Aí, enfim. Aí os meninos começaram a dizer assim, não, este campeonato não pode entrar você. É, porque você era menina. Não, porque eu sabia jogar melhor que eles. Aí eles falaram assim, que... Inventaram que era um campeonato só para meninos. Aí eu comecei a chorar. Não. Comecei a chorar. Arrasada. Eu choro à toa. Arrasada. Aí eu não sabia esconder. Aí um dos caras... E aí? Ela está chorando aí. Debochando. Aí eu falei... Eu? Chorando? Não. Ele virou de horror, assim? Eu não acredito. Horror, horror, horror. Eu rindo, fingindo que estava... Só porque você anotou o nome. Está aqui, olha. No CD. É, horror. Eu não ponho acento em lugar nenhum, não. Virou, já horror. Você gostou. É falta de bunda mesmo. Eu não ponho acento em lugar nenhum.